Música ...de Jesus Eu gosto de uma aplicação do Dr. Frank M. Hazel Ele diz o seguinte, quando Deus se revelou Desceu ao nível humano A natureza humana de Jesus mostrava todos os traços Das enfermidades E os efeitos De cerca de 4 mil anos de degeneração Porém, sem pecado Ele é um grande mestre Ele foi um dos meus professores Ele é fundador do Instituto De Pesquisas Bíblicas Norte-Americana Então o que nós temos aqui, gente? É... Jesus como homem Sujeito a todo erro Todo pecado, mas sem errar Muita gente pensa que Jesus Ele instantaneamente era santo E Hebreus 5, 8 diz que não Que ele teve Que sofrer Por aquilo que teve Ele aprendeu as coisas que tinha que sofrer Por aquilo que padeceu Ou seja, pastor Ser messias, ser pregador Incluía Viver pela fé Incluía ser manso Incluía amar a Deus Num tempo Onde Deus Deuses Eram pregados Onde o materialismo Estava até o último fio do cabelo das pessoas Onde ninguém queria saber de Deus E quando viu o poder de Deus O que eles queriam Era a cura da enfermidade A solução do problema E mais nada Então o que acontece Jesus nasceu dentro deste contexto Debaixo de muita opressão Então a Bíblia usa aqui Esses títulos no futuro Quer dizer que eram títulos que Jesus Não carregava como divindade nesse tempo Mas carregou como homem No seu tempo Então é por isso que Paulo fala Que está em 1 Timóteo 2, 5 Que não temos outro mediador A não ser Jesus Cristo o homem Então esses títulos acompanham outro título dele Que é o mediador A capacidade de ser um mediador Uma ponte entre Deus e os homens Então começa com o título maravilhoso O que é maravilhoso? Ele operava maravilhas Você vê que quando ele conta os discípulos Os discípulos lá em Lucas 5 Vieram de uma pesca frustrada Não conseguiram pescar nem peixe Jesus disse assim Olha só Lança-te a mar alto Mas de novo Eu já joguei a rede em todo lugar Não tem peixe Agora joga Lança-te a mar alto Vamos para Saia um pouco da costa E nisso Jesus pegando Joga para a direita Bom Você está dizendo Sobre a tua palavra Eu vou jogar E ele jogou E a primeira maravilha foi essa Peixes que vieram Prosperidade Deus quando está na nossa vida Gente, ele prospera Eu fico olhando os meus calçados lá em casa Eu tenho calçado para capinar lote Eu tenho rutina para trabalhar Eu tenho vários sapatos Eu tenho várias calças Vários termos E tem hora que eu dou até para os outros Entendeu? Deus prospera na nossa vida Só que O problema do evangelho da prosperidade Pastor É Colocar o evangelho Só no materialismo Então Deus para estar na minha vida Eu tenho que estar próspero Eu não posso ter doença Eu não posso ser um solteirão Eu tenho que estar casado Entendeu? Então Jesus Ele mesmo Ficou 40 dias no deserto E aí? Como é que se explica isso? Entendeu? A igreja primitiva Não tinha nenhum espaço Igual a esse Para poder pregar Eles pregavam na rua Pregavam no cemitério Se encontravam Em grutas Então o que acontece Jesus é maravilhoso sim Inclusive ele nos dá esse poder Para fazer a sua obra Então o que acontece Ele como um ser maravilhoso Ele expulsava demônios Curava enfermos Fazia uma obra extraordinária Por isso ele era maravilhoso Inclusive é um título Teofânico dele Em Juízes capítulo 13 Quando ele respondendo ao pai De sanção que ele era Ele diz Por que quer saber o meu nome? Isso que é maravilhoso Então esse é um título De Jesus Era uma aparição Angélica de Jesus No antigo testamento E ele carregou esse título No novo testamento Ele teve a multiplicação de pães Por duas vezes multiplicado Ele expulsava demônios Ele ressuscitava mortos Então Jesus Era maravilhoso Então Conselheiro Vocês vão ver que Jesus Não dava bola fora Uma vez tinha uma disputa Entre duas pessoas Entre parentes Sobre uma herança Eles falavam assim Mestre Nos ajuda aqui nessa questão Jesus falou Quem é que me colocou Como juiz sobre isso? Ninguém me colocou Eu vi que a sabedoria dele Era tão grande Que Nicodemus Foi até ele Na casa dele Para conversar com Jesus Jesus não estava Num palaceio Ele estava Numa tapera Numa casa Simples E Jesus sentado Num banco simples Entendeu? E Nicodemus Com toda a pompa dele Sendo mestre do sinério E foi lá conversar com ele Jesus disse Necessário te é Nascer de novo Então os conselhos de Jesus A gente vê aí O sermão da montanha Muita gente lê E fala Rapaz Que sabedoria poderosa Mahatma Gandhi Por exemplo Ele chegou a dizer Que se alguém aplicar A sabedoria de Jesus No sermão do monte Ele vai ter solução Para tudo Porque tem ali Pastor Uma gama de conhecimento Extraordinário Então o que acontece Jesus era conselheiro Jesus também era Deus forte Deus forte Já mostra que passou Que ele não era Só uma humanidade Então Muita gente acredita Que Jesus era Só um homem Outros acreditam Que Jesus era Um espírito evoluído Que Jesus era Um ET Que Jesus era Um estado de consciência Não Que Jesus era Deus também Na terra Então vocês veem Que o endemoniado Gadareno Prosta diante dele E adora ele Marcos 5 E ele não fala nada A mulher Que A mulher é prostituta Que se prostita diante dele E lava os pés dele Coloca nardo puro Que aquilo era muito caro Para vocês terem ideia Até a vasilha Era muito caro Então o que acontece Ela beijava os pés dele E o cumprimento Que a gente tem Com os reis A referência No antigo testamento É beijar os pés É Que o sacerdote Você beija na face O profeta no punho E os reis nos pés Então ele Não disse nada Então quando Tomé Reconhecendo a divindade De Jesus Em João 20, 28 Ele diz assim Senhor meu E Deus meu Então nós vemos aí Jesus como Deus Deus Todo-Poderoso Então o que acontece O que nós temos Inclusive quando ele Repreende Satanás Ele diz assim Vai-te Satanás Porque a Bíblia diz Somente a teu Deus Adorarás E só a ele servirás Ou seja Ele está dizendo para o diabo Você é um servo Indireto meu Você é uma criatura Você não pode querer Que eu adore você Eu sou Deus Entendeu? Então Jesus é Deus forte Por isso ele era adorado Reverenciado E bendito para sempre E outra coisa Ele é pai da eternidade A ideia hebraica Aqui é o seguinte Jesus carrega a eternidade Com um bebezinho No colo A eternidade nós sabemos Que é aquele tempo Que não tem princípio E nem fim E Jesus veio antes dele Para entendermos Que Jesus não é uma criatura A partir da eternidade A partir de Jesus É que a eternidade Veio existir Então Jesus é pai Da eternidade Que a partir dele A eternidade Os anjos O tempo em geral E a eternidade